Quando a gente fala de redes complexas, quem assiste sempre fica curioso para botar a mão na massa, para saber exatamente como é que eu ponho em prática aqueles conceitos que são vistos conceitualmente. E esse vídeo tem a intenção de começar a fazer isso na prática usando um software chamado Citoscape. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. Mais especificamente, esse é um tópico extra ligado a redes complexas. E eu recomendo fortemente que você assista a três vídeos anteriores, onde eu falo conceitualmente sobre redes complexas, como é que você faz projeções e como é que você analisa essas redes. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, os anteriores, porque senão você não vai entender o que eu vou fazer aqui, porque nesse vídeo eu vou partir direto para a prática. Então, nessa visão prática de análise de redes, eu vou usar um software chamado Citoscape. Existe um outro software que eu já gravei vídeos anteriores, que eu também vou colocar na descrição, que é o Gaf. O Gaf também é um software que permite você fazer análise de redes, eu também tenho um vídeo gravado sobre ele. E esse aqui vai ser uma espécie de vídeo para mostrar um outro software. Então, o Citoscape, ele é um software usado para você fazer análise de redes complexas. Ele pode ser baixado aqui, nesse endereço. Tem para várias plataformas, eu estou usando ele, por exemplo, no Linux. E eu vou trazer para vocês algumas redes, alguns exemplos de redes que a gente vai analisar. E vocês devem baixar esses exemplos, se vocês quiserem, no Lab2Learn, nesse endereço que vocês estão vendo aí, que é o repositório que a gente tem usado aqui na disciplina. Tá certo? Então, eu vou usar o Citoscape, tá? Para fazer um primeiro tipo de análise de rede, que é uma análise básica, que a gente chama de centralidade. O conceito de centralidade, ele foi discutido no vídeo em que eu falo sobre análise de redes. Em que eu fiz uma introdução intuitiva da ideia de centralidade numa rede, quando eu mostrei, por exemplo, esse mapa da cidade de Campinas, da região do Castelo, em Campinas. E fiz a questão, o que você acha que, se eu considerar as ruas e avenidas, o que você acha que é o mais central? É claro que esse conceito de centralidade, ele varia de acordo com o que eu estou analisando. É por isso que eu estou fazendo uma introdução não formal, intuitiva da ideia, depois eu desenvolvi variações dela de acordo com o tipo de centralidade que você quer analisar. Mas você vai perceber que tem ruas periféricas menores, que deságuam em ruas que têm um fluxo mais forte, mais forte, até você chegar em coisas como essa rotatória aqui, onde muitas ruas e avenidas convergem. E eu poderia dizer intuitivamente, agora que essa é, por exemplo, um conjunto de avenida central, que tem uma certa centralidade. Agora, aí a gente desenvolveu um pouco. Então, no vídeo que eu recomendei vocês verem, eu trato de alguns tipos de centralidade, por exemplo, de grau, closeness, betweenness, ion vector. E eu falo de cada uma delas, eu detalho. Aqui eu vou só dar uma passada rápida. E a gente vai aprender a pegar uma rede, trazer para dentro do Citoscape e fazer uma análise dessas medidas de centralidade. Tá certo? Assim, fazendo um índice rápido, são quatro que a gente vai ver. É o grau, que é o número de vizinhos que eu tenho. O que a gente chama de closeness, que é uma medida da distância que eu tenho para todos os meus vizinhos. Então, aquele cara que tem mais vizinhos próximos, né? Tem mais closeness centrality do que aquele que os vizinhos estão mais distantes, estão mais espalhados. Eu estou falando intuitivamente. No vídeo eu explico um pouco melhor. E aqui eu vou mostrar um pouco na prática, né? Depois a gente tem o betweenness, que é aquele cara que está no meio, né? Que é por onde passam os caminhos, a maior parte, o maior volume, o grau, a quantidade de caminhos, né? Então, quanto mais caminhos passam por mim, mais eu sou betweenness. E, na verdade, esse gráfico mostra informalmente, né? Por exemplo, esse cara aqui, ele tem alto betweenness, porque tudo que sai de um lado, do lado direito para o lado esquerdo, passa por ele. Então, ele vai ter muitos caminhos, né? De um nó para o outro, passando por ele. Esse cara aqui, ele tem um alto grau, porque ele está ligado a muita gente, né? E esse tem um valor alto de closeness, né? Que do quão próximo quem está em volta dele está dele. Então, a questão é, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo, que eu explico esses conceitos, mas hoje, nesse vídeo, a gente vai falar o seguinte, quanto, como é que eu faria para carregar essa rede no software chamado Citoscape e trabalhar com ela. Primeiro, eu vou mostrar o formato que essa rede comumente tem, não é? E não só o Citoscape, mas o Gaf que eu mostrei na outra apresentação também usa isso. Eu estou aqui no Lab2Learn, tá certo? Que é aquele endereço que eu passei para vocês. E vamos entrar aqui numa pasta chamada Dados, Data, tá vendo? Eu coloquei aqui, aqui eu tenho dados de várias coisas que eu trabalho na disciplina. Vocês podem olhar aqui. E mais especificamente, esse está nesse Simple Networks aqui, tá vendo? que ele concentra vários elementos, vários conjuntos de dados de rede simples para fazer essas análises iniciais, tá? Mais especificamente, no vídeo de hoje, eu vou trabalhar com esse arquivo chamado Degree Betweenness Closeness, que é, na verdade, o que eu estou usando aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse exemplo ilustrativo aqui e me deu o trabalho de montar uma rede com ele para você rodar no Citoscape, tá certo? Então, o que eu fiz? Bom, aqui vocês estão vendo que eu dei uma letra para cada nó para facilitar a nossa referência, né? Então, aqui no Lab2Learn, se você abrir esse arquivo Degree Betweenness Closeness, vocês vão ver que eu fiz o seguinte. Basicamente, esse aqui é um arquivo com a Separated Value. Eu falo isso em vídeos anteriores, eu não sei se todo mundo sabe. Se você ver aqui na opção Raw, você vai ver exatamente como ele é feito. Basicamente, ele tem as colunas aqui separadas por vírgula e aí depois cada linha aqui é um registro, tá vendo? E aqui ele mostra bonitinho para a gente. Mais especificamente, o Citoscape, mas também o Gaf, você pode definir um grafo só definindo as arestas, né? E ele deduz que ele está ligando dois nós e ele automaticamente infere quais são os nós desse grafo. Por exemplo, aqui o Source e o Target é a aresta ligando um nó até outro nó, né? Então, por exemplo, uma aresta ligando A com B. Ele não só sabe que existe essa aresta, mas já deduz que existe um nó A e existe um nó B. É claro que toda vez que aparecer uma referência ao A aqui, ele vai ligar ao mesmo nó A, tá certo? Ele é esperto o suficiente para fazer isso, tá? Então, se você analisar esse arquivo aqui, na verdade, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu fiz todas as conexões que tem aqui. Por exemplo, o A está ligado com o B, C, D, E, F, G e H. Então, você vai ver aqui nesse arquivo, né? Que tem o A com B, o A com C, o A com D, o A com E, o A com F, o A com G, o A com H. Eu faço as conexões, tá certo? Nesse grafo especificamente, a direção não importa, né? Nesse grafo. Mas, quando for um grafo que a direção importa, a origem sempre tem que estar no Source e o destino no Target. Essa é a direção, tá? Mas, na verdade, se a gente vai considerar ele direcionado ou não, não é aqui no arquivo que eu falo isso. É lá na hora que eu importar lá, que eu for fazer análise no Citoscape, tá? E aí, você vai vendo, cada uma dessas arestas ou dessas conexões aqui, está expresso naquele arquivo. E aquele arquivo só tem isso, só tem as arestas entre os nós e ponto, certo? Bom, agora, eu vou abrir aqui o Citoscape, tá? Então, está aqui o Citoscape, quando você abre, ele te apresenta essa tela, né? E a gente vai agora fazer um passo a passo do zero, de como a gente vai pegar aquele arquivo que eu mostrei para vocês e vai apresentar essa rede aqui no espaço do Citoscape, tá certo? Bom, então, o que a gente vai fazer é dizer para o Citoscape, aqui no File, que eu quero dar um Import e eu quero fazer um Network From File. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo e, a partir daquele arquivo, ele vai montar uma rede, tá? Então, eu vou escolher aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vocês podem, se quiser, baixar o meu projeto no GitHub. Ele está aqui, ó, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, eu vou dar o Open e ele é esperto o suficiente aqui, ele já reconheceu o Source, que é um nome meio padrão que ele usa e o Target, ele até bota até um símbolozinho de um alvozinho, né? Ficou bonitinho isso, né? E aí, está aqui a rede, certo? Eu vou dar um OK aqui e ele já montou para mim a rede aqui. É claro que vocês perceberam que no arquivo que eu coloquei lá, não tem nenhuma informação sobre a disposição visual da rede, né? Ele tentou montar meio que automaticamente uma disposição visual. Aí, se vocês quiserem, vocês podem dar uma arrumada para ficar parecido com aquele exemplo lá, né? Aqui você pode arrastar, está vendo? O A fica no centro, aí o B é esse aqui, aí depois eu vou puxar o C para cá, está vendo? Aí tem o D aqui, o F fica aqui em cima, o F, o G e o H, tá? Não está exatamente tão bonitinho que nem aquele lá, mas é mais ou menos a cara aqui. Então, aqui vocês devem estar reconhecendo, está na vertical, né? Aquela outra está na horizontal, mas é aquela rede que está lá naquele exemplo que eu mostrei para vocês lá, né? Bom, aí, bacana. Então, a gente já conseguiu, né, fazer isso. Vamos explorar aqui um pouco o espaço, né? Como é que eu dou zoom in e zoom out? Se você tiver aquele botão de enrolamento do mouse, ele aproxima e afasta, está vendo? Depois, aqui embaixo, eu tenho umas tabelas aqui, ó. Você vai ver aqui pela aba, se eu clicar em Node Table, ele vai mostrar para a gente aqui cada um dos nós, né, que ele reconheceu. Do A até o Q, certo? Então, ele reconheceu esses nós aí a partir das arestas, usando aquela inferência que eu falei para vocês, né? Eu também poderia ter um arquivo de nós, né? Mas só vale a pena ter um arquivo de nós se, associado aos nós, eu tivesse propriedades específicas. A gente vai ter um próximo vídeo que eu vou gravar, que eu vou mostrar isso, tá? Aqui eu tenho uma outra tabela, que é uma tabela de arestas, tá certo? Que ele importou também daquele arquivo. Então, ele saiu importando, né? O A se liga com o B, o A com o C e assim por diante. Então, aqui você consegue administrar essas tabelas. É legal, aqui, você consegue, se você quiser, inclusive, fazer manipulações nessa tabela. Você clica com o botão direito, você pode fazer copy e paste, você consegue criar novas colunas, excluir colunas. Você consegue, enfim, nessa área aqui, manipular os seus dados, preparar eles para trabalhar. Como eu já deixei tudo preparadinho, eu não vou precisar fazer nada aqui em relação à tabela. Então, vamos voltar para o nosso grafo. Aqui à esquerda, eu tenho abas que vão me permitir trabalhar com coisas. Por exemplo, estilo. O que é o estilo? O estilo é como é que eu vou visualmente customizar as coisas desse grafo, tá? Às vezes, ele não mostra aqui o estilo. Eu não sei se tem alguma coisa que eu não entendi no Citoscape ou se é um bug. Aí, o que eu faço, novamente, é o seguinte. Eu gosto desse estilo padrão, que é o que ele está. Tá? Mas, por alguma razão, ele não está me mostrando. Então, às vezes, eu troco de estilo, por exemplo. Tá vendo que ele mudou aqui todo o estilo? Ele tem uns estilos pré-definidos. Tá vendo? Não é bonitinho? Aí, ele mostra. Ele tinha que ter mostrado isso logo de cara. Não sei porque ele não mostrou. Mas, tudo bem. Aqui, ele mostrou. Agora, eu vou voltar para o default, que é esse aqui, que é o de base. E aqui, eu posso customizar algumas coisas. Então, vamos entender o que é esse cara aqui do estilo. Nessa primeira coluna aqui, ela permite que eu tenha as várias coisas aqui. É importante você observar que eu estou na aba Node. Então, eu estou configurando os nós. Na hora que eu quiser configurar as arestas, eu posso ir para a aba Add. Então, aqui, vamos dizer que eu quero mudar, por exemplo. Isso aqui é a forma do nó. Eu posso mudar para Elipse. Então, vejam. Aqui está quadrado. Eu vou dar um Apply aqui. Ele vai ficar elíptico. Tá vendo? Não ficou legal? Bacana. Então, agora, eu consigo. Você pode mudar a cor. Pode mudar o tamanho. Você pode fazer isso também para as arestas. Por exemplo, nesse grafo, especificamente, não me interessa ter direção. Mas, se for um grafo que interesse, você pode chegar aqui no Target Arrow Shape, por exemplo. E, opa, não é aqui. Na verdade, é aqui mesmo. E pode dizer assim, eu quero ter uma flechinha aqui. Aí, ele vai, está vendo? Ele mostra, não é legal? Ele mostra para você as direções. Está certo? Mas, só vale a pena você fazer isso se o grafo que você estiver trabalhando, a direção for importante. Nesse aqui, especificamente, não é. Depois, eu vou mostrar um outro que é. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar. Eu vou botar não aqui, não é. E eu vou deixar ele não direcionado. Tá? Então, isso aqui é a configuração. Bacana. Aí, agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero pegar esse arquivo de dados. E, eu já sei apresentar visualmente, mas agora eu quero fazer uma análise. Está certo? O Citoscape, ele tem vários plugins. Se você vier aqui na opção Apps, App Manager, você tem plugins que permitem você fazer uma diversidade de análises interessantes. Está certo? Mas, eu vou fazer só uma análise básica, que já vem de fábrica com o Citoscape. Citoscape, se você vier aqui em Tools e colocar aqui Analyze Network, tá? Antes de fazer isso, eu não fiz ainda, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vamos olhar de novo os nós aqui. Vocês estão vendo que só tem o Name e esse Shared Name, que eu, sinceramente, não sei bem a diferença, mas tem a coluna Name, que é o que me interessa. Mas, não tem mais nada, está vendo? Agora, eu vou pedir para ele fazer o Analyze Network. O que ele vai fazer? Bom, a primeira coisa que ele vai me perguntar é se o grafo que eu quero analisar, ele é direcionado. Se eu quero considerar a direção. Isso muda? A depender do tipo de coisa que eu estiver analisando, vai mudar sim, tá? Nesse caso, eu não quero levar em consideração a direção. Então, eu vou dizer que não, eu não vou ticar aqui e vou dar ok, tá? O que ele fez? Bom, aqui ele me dá um sumário de algumas coisas, está vendo? Por exemplo, qual é o diâmetro da rede, o número de nós, o número de arestas, né? E tem vários dados estatísticos que vão servir. Por exemplo, coeficiente de clusterização. Quando eu falei de redes complexas, eu falei com a importância desse coeficiente. Então, essas questões, elas vão ser analisadas aqui. Mas, eu também tenho métricas que são aplicadas a cada nó, tá? Então, no fundo aqui, olha, o que ele fez? Para cada um dos nós, ele acrescentou atributos com várias métricas, tá? Por exemplo, closeness centrality, que é um negócio que eu falei. Ele deu valores de closeness centrality para cada nó dessa rede. E assim por diante, né? Então, vamos dar uma repassada aqui. A gente vai voltar lá para os slides agora. E vamos pegar um cara. Por exemplo, vamos pegar o degree, certo? Bom, o degree, desculpa, o degree, ele me diz quantos vizinhos eu tenho, né? É uma medida simples essa, né? No vídeo, depois, que eu falo de análise de redes, eu mostro como, por exemplo, medidas como o PageRank, eles medem com mais precisão a minha, o quão conectado, né? Eu estou. Mas o PageRank e o I-M Vector, centrality, eles são recursivos, né? Eu não olho só quanto eu estou conectado, mas qual é a centralidade, ou quanto está conectado àqueles que se conectam comigo. E eles repassam para mim essa importância. É um conceito que eu não vou tentar explicar aqui agora, porque o meu foco hoje é a ferramenta, mas você pode assistir o outro vídeo para entender isso melhor. O grau é uma forma bem simples de você analisar. Você só conta quantos vizinhos tem. Então, por exemplo, Esse A aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vizinhos. Então, o grau dele é sete. E assim por diante, né? É uma primeira medida que você pode fazer. E você vai olhar aqui e vai ver que existe uma coluna aqui que vai te dizer qual é o grau do nó. Está em algum lugar aqui. Vamos achar aqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tem, é. Então, é isso aqui, olha. Number of undirected edges. Está vendo? Então, por exemplo, o A, que é esse primeiro aqui, tem sete. Lembra que a gente contou isso? E assim por diante, tá? Agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês, certo? O que eu quero fazer é o seguinte. Se o nó, ele tiver um grau maior, eu quero que ele seja plotado maior. Se o grau, se o nó tiver um grau menor, eu quero que ele seja plotado menor. Tá? Eu consigo fazer isso? Consigo, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou chegar aqui agora e a primeira coisa. O Cytoscape, ele tem, é, é, você pode regular a largura e a altura separado. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem height, que seria a altura, e width, que seria a largura. Ele pode regular os dois separados, ou você pode dizer assim, olha, eu quero que você trave a largura com a altura. Aí você vai perceber que ele vai travar a largura e a altura e vai habilitar um outro que estava desabilitado chamado Size. O Size, ele mexe os dois simultaneamente. Pra gente é mais interessante, né? E aí você vai ver, inclusive, que os nós ficaram redondinhos, porque agora a largura e a altura vão ficar iguais. Tá? Aqui eu posso mexer no Size, na mão, né? Então, por exemplo, tá 35, eu posso chegar aqui e botar 50. Vocês vão ver lá que vão ficar maiores os nós, ó. Aumentaram o tamanho, basicamente eu posso fazer na mão. Mas não é isso que eu quero fazer, o que eu quero é o seguinte. Eu quero associar a ideia do tamanho do nó com a ideia de qual é o grau daquele nó. Então, o A, que tem um grau alto, ele vai ficar maior. Tem outros que vão ficar menores. Então, eu vou clicar aqui em Size, nessa outra coluna, que fica à direita aqui, tá? E ele vai me perguntar duas coisas. A primeira é, que coluna que eu quero associar ao tamanho, tá? Então, eu vou escolher a coluna Number of Undirected Edges, tá vendo? Isso vai determinar o tamanho daquele nó. E aqui ele vai me dizer qual é a estratégia que eu quero para associar essa coluna ao tamanho do nó, tá certo? O Continuous quer dizer que quanto maior o número, continuamente vai ser maior o nó. Eu só vou estabelecer uma proporção, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês aqui. O Discrete não. Você pode estabelecer valores e mapeamentos para tamanhos do lado de lá. E o Path True eu nunca usei. Então, deixa eu usar esse Continuous aqui, tá? Bom, eu ativei o Continuous e ele automaticamente já, se vocês olharem aqui, já tem os nós com tamanhos diferentes. Vocês estão vendo que o A está maior, por exemplo, do que o I e o J, tá vendo? Então, ele já plotou o tamanho do nó baseado no grau que aquele nó tem. E essa é uma medida, né? Agora você pode dizer assim, André, mas eu queria mais destaque. Porque a diferença do A para o B, tá pouca coisa. Eu queria que a intensidade fosse maior. Então, esse gráficozinho aqui de baixo, é o que vai me dar essa medida. Eu vou dar um duplo clique aqui e ele vai me dizer assim, olha. O menor valor que ele encontrou é 1 e o maior valor é 7. Tá certo? Legal. Agora, para definir o mapeamento, eu digo assim, agora eu quero... Não, não, não é esse aqui não. Desculpa. Agora, eu posso chegar aqui e dizer assim, tá bom. Bom, esse é o mapeamento horizontal, né? E para ele, o 7 vai corresponder ao 30, né? Então, o A, que tem o maior grau, ele tem tamanho 30. Ah, não, mas eu quero criar uma proporção maior. Eu posso clicar aqui, dar um duplo clique aqui. Não, não é um duplo clique, desculpa. Eu tenho que clicar nessa flechinha, desculpa. Aí, nessa flechinha, ele vai dizer assim, olha. O 7, que é o maior, corresponde ao 30, tá? Ok, mas vamos supor que eu quero fazer uma proporção muito maior. Eu posso querer dizer que o 7 corresponde ao 70, por exemplo, tá? Ok, se eu der um ok aqui, agora você vai ver que as proporções mudaram, né? O A, que é o 7, está muito maior, né? Então, eu estou multiplicando cada grau desse por 10, né? Então, agora, você consegue ver bem melhor a diferença entre o Jzinho aqui e o Azão aqui, tá certo? E assim por diante, ó. Você consegue ver nos outros casos aqui, tá vendo? Bom, na verdade, na verdade, eu usei essa medida que eu falei pra vocês. Mas eu acho que o mais correto, eu acabei de ver aqui agora, é o Degree, tá? Vai dar a mesma coisa no final, porque é a mesma medida. Mas eu acho que esse é o termo mais correto, né? Degree, né? Ele está aqui, olha. E, então, esse é o mapeamento mais correto, tá vendo? Olha lá, tá certo? Beleza. Então, eu acho que vocês conseguiram entender que eu posso pegar uma medida e posso mapear pro tamanho, certo? Legal. Então, eu posso também agora olhar as outras medidas de centralidade, certo? Então, vamos olhar as outras medidas quais são, tá? Então, a gente tinha aquela medida que se chama Betweenness. Não, vamos falar antes do Closeness, né? Closeness é uma medida de centralidade que ela tenta... Na verdade, ela vai fazer uma conta baseada na... Ele vai tentar ver o menor caminho que liga esse nó, por exemplo, B, a cada um dos outros nós da rede. Tá certo? E a conta que ele faz, eu não vou explicar essa equação, eu explico no outro vídeo de uma forma simplificada, mas a conta que ele faz, basicamente, é o seguinte. Quanto mais o nó tiver um número maior de caminhos bem curtos para os seus vizinhos, significa que os seus vizinhos, eles estão mais próximos dele. Ele tá mais ali no meio da muvuca. Então, ele vai ganhar um Closeness maior, né? Quando o nó, ele tá muito afastado, né? Não é nem afastado, ele tá desconectado, assim, numa posição muito longe, desconectado dos outros, pra você chegar nos outros nós, você tem que fazer caminhos muito compridos. E aí, o Closeness dele vai ficar maior. A gente consegue dar uma olhada nisso olhando aqui no Citoscape. Então, vamos mudar essa medida. Ao invés de usar Grade, aqui agora, né, nessa medida, eu vou usar o Closeness Centrality. Tá certo? Por quê? Porque vocês estão vendo aqui que o Closeness Centrality é uma das coisas que ele calculou. Tá vendo? Olha assim, aqui, ó. Closeness Centrality. Tá. Bacana. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Ah, mas ficou tudo estranho aqui. É porque tem um truquezinho que você precisa aprender aqui. Aqui, depois, quando você muda a medida, você tem que vir de novo nesse mapinha aqui, tá? Ele ainda tá com o máximo e o mínimo da outra medida. Ele não muda automático, tá? Mas como é que eu faço pra mudar? Eu clico em Set Max and Minimum e dou um Reset. E aí, ele já vai automaticamente resetar agora pra o máximo e mínimo daquele que você tá ali na hora. Tá certo? E o mapeamento eu posso mudar também. Mas, olhando aqui, tá me parecendo que o mapeamento tá ok. Tá certo? Bom, aí, aqui, você vai conseguir visualmente perceber o Closeness Centrality. Tá? Então, observe que esse cara aqui, ele tá distante da galera, né? Porque ele tá aqui nesse ponto. Pra chegar em qualquer um, eu tenho que passar por esse, passar por esse, né? Então, pra chegar no mais, o I, tudo bem, é o mais próximo, mas pra todos os outros, no mínimo, ele vai ter que dar duas passadas. Tá certo? E assim por diante, tá vendo? Então, o Closeness dele tá bem ruim. Já se você pegar o A, por exemplo, ele tem um Closeness bom, porque ele tem um caminho curto pra todos esses vizinhos aqui. Um passo só. Mas por que ele não tá maior do que o B, por exemplo? Tá? Porque parece que o A tem um caminho super curto pra todo mundo aqui. Por que ele não tá maior que o B? Porque eu meço a distância com todo mundo do grafo. Então, note que, apesar de ele tá muito curto pra essa galera aqui, quando chega pros caras do lado de cá, já não é tão curto assim, né? Porque ele vai ter que passar pelo H, passar pelo K, ou pelo B e K, pra chegar nesses outros caras. Já o B, o H e o K, eles estão muito bem. Porque eles estão aqui, mais ou menos ali, né? Em equidistantes de cada um dos dois lados. E eles vão ter caminhos... Então, o Closeness é justamente essa medida aí, né? Que tenta... Ele vai somar todos os caminhos mais curtos e vai fazer um dividido por isso. Então, quanto mais eu tiver os nós próximos de mim, eu vou ter um melhor Closeness. Tá certo? Finalmente, não é interessante isso? Então, vocês estão vendo agora como eu posso usar a ferramenta pra ir avaliando esse grafo, né? Finalmente, a gente pode falar sobre o... Aqui tá o grau, eu tinha esquecido, né? Que é o grau do nó, né? Quanto conectado ele tá. E, finalmente, a gente tem o Betweenness. Tá certo? E essa medida de Betweenness é uma espécie de medida pra saber o quanto eu estou... Quantos caminhos menores passam por mim. Então, novamente, eu tô falando tudo aqui mais informal. Você pode olhar o meu outro vídeo ali pra entender melhor isso. Então, eu posso trocar agora esse Closeness pelo Betweenness. E posso dar um Reset aqui, ó. Novamente, lembra que eu tenho que dar um Reset aqui, mínimo e máximo, Reset. Tá? Aí, você vai ver agora o Betweenness, tá certo? Que é... Justamente, né? Esse cara aqui... O que é o Betweenness? Eu vou pegar todos os nós e vou ver qual é o caminho mais curto que liga cada par de nós que existe. Tá certo? Então, quando eu avalio um nó como o K... Eu vou me perguntar quantos desses caminhos mais curtos passam por ele. Quanto mais caminhos passar por aquele nó, mais ele tem essa centralidade de Betweenness, né? Então, vocês estão vendo que o K liga todo mundo que tá em cima com todo mundo que tá embaixo. Então, uma massa de menores caminhos... Todos os menores caminhos que ligam todo mundo que tá em cima com todo mundo que tá embaixo passa pelo K. Então, ele tem um Betweenness muito alto, né? Então, note que essa medida de centralidade, ela vai me expressar exatamente isso. O quanto, não é... Eu sou importante, né? Nessa parte dos caminhos. Vocês estão vendo que tem vários nós aqui, como por exemplo esse G ou esse C que... Ou o EuJ sempre ali, né? Que não tem muito caminho que passa por ele. Então, eles já são bem menos importantes. Tá certo? Bacana. Então, a gente conseguiu pegar esses três conceitos... E eu vou ficar nesses três, porque o nosso foco é muito mais olhar a ferramenta. E eu consegui mostrar pra vocês como é que eu consigo usar o Citoscape para visualmente apresentar esses conceitos. Mas aí alguém podia me dizer assim... André, eu queria analisar dois conceitos simultaneamente. Ou até mais, na verdade. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu queria, por exemplo, visualmente, ver a relação entre o Betweenness, por exemplo, e o Grau, né? Eu consigo fazer isso? Consigo. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, usar outras partes visuais para determinar características do nome. Então, pra você entender, primeiro eu vou fazer separado, depois eu vou juntar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou zerar aqui essa configuração que eu tinha... É... Isso aqui tinha que estar fechado, tá? Eu vou zerar aqui essa configuração que eu tinha sobre o Betweenness, tá? Eu vou botar aqui o lixinho. Ele zera. Vocês estão vendo que agora está todo mundo do mesmo tamanho de novo, tá? Eu zerei e não tenho... Eu tenho um tamanho fixo agora para os nossos. Bacana. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero... Ao invés de mudar o tamanho, eu quero mudar a cor, tá? Então, eu vou vir aqui para o fio Color, tá? Novamente. Eu posso simplesmente fixar uma cor. Então, eu posso dizer que eu quero todo mundo alaranjado, por exemplo. Legal. Fica todo mundo alaranjado. Ou eu também posso, tal como eu fiz com o tamanho, mudar a cor em função de uma dessas medidas, certo? Então, eu posso chegar aqui agora nessa segunda coluna e escolher uma coluna aqui, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o grau do nó, tá? Aqui o Mapping Type, eu vou dizer que é contínuo, só que agora ele está me apresentando um espectro, né? Que vai do roxo para o amarelo, por exemplo, né? Então, quanto mais roxo, né? Maior o grau, quanto mais amarelo, menor o grau, tá? E tem um verde aqui no meio do caminho. Mas eu posso dar um duplo clique aqui, né? E posso mexer na paleta, porque eu quero ter uma outra forma, né? Que para mim pode ser mais, sei lá, expressivo. Por exemplo, eu posso usar essa paleta aqui, tá? E agora eu gosto mais desse tipo, né? Você está vendo? Ele vai de uma cor mais forte para uma cor mais fraca. Então, você pode olhar aqui a cor e aí você vê claramente que o A, que está mais escurão, ele é mais... ele tem um grau maior e o J, que é mais clarinho, tem um grau menor. O J, coitado, se saiu mal em todas as medidas. Bom, então eu estou expressando de uma outra maneira a mesma coisa, né? E eu poderia fazer isso para qualquer uma das outras medidas. Mas isso é legal também, porque eu posso colocar duas juntas. Por exemplo, eu posso mexer na cor para expressar o grau, né? E eu posso mexer no tamanho para expressar o bituinis, por exemplo, certo? Então, eu venho aqui agora para o size e escolho o bituinis, por exemplo, continuous, tá? Então, e aí agora eu posso também vir aqui, eu vou dar o reset, tá? Eu acho que ele já estava, né? Resetado para o bituinis. Só que eu vou... Eu vou clicar aqui, ó. E vou botar aquele 70 lá que eu gostei, para ele fazer o mapeamento mais forte. Legal. Aí, olha só que bacana, tá vendo? Você não existe, obviamente, a gente já sabia disso, mas é só para você, uma relação direta, né? Por exemplo, o A aqui é o cara que tem um grau maior, mas ele não é o que tem maior bituinis, tá certo? O que tem maior bituinis é o K, pelo tamanho você vê, pela cor você vê quem tem o grau. Mas é legal porque você consegue perceber que você consegue fazer essa correlação entre o tamanho do nó, né? Então, olha só isso aqui, ó. Você está vendo aqui o tamanho, né? Que é esse aqui de baixo, que ele... né? E a cor. E eu consigo fazer esse tipo de análise, tá certo? Então, eu espero que tenha sido útil essa primeira apresentação. É um primeiro ensaio. Eu vou gravar outros vídeos, onde eu vou mostrar a interação entre esse Citoscape e um banco de dados de grafos. Mais especificamente, o Neo4j. Onde eu vou mostrar, por exemplo, que a gente pode fazer análises sofisticadas lá e trazer para cá para visualizar, por exemplo. Tá certo? Então, eu recomendo que você assista os próximos vídeos. Então, essa é a minha página. Se você quiser mais informações, etc, etc. E essa é a licença. Obrigado.